Pessoal, isso aqui é um cruzamento de Lélia alaori. Olha só que plantinha fantástica, tá? Uma planta de porte pequeno, baixinha demais, gente. E essa daqui deu essa variação aqui amarela. Linda demais, gente. Só tem um vaso dela, tá? Só esse aqui que eu tô mostrando. Planta de cultivo bem fácil. Plantinha fantástica de porte pequeno, tá? Planta pequenininha, já adulta aí em floração. Olha que linda, gente. Então tá aí, cruzamento de Lélia alaori. Um vasinho só da amarela.